Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, queria fazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre... O vídeo vai ser até intitulado, é hora de você ter paciência para comprar hardware. Vamos lá pessoal. Eu recebi um comentário que eu fico até triste com certos tipos de pessoas que comentam essas coisas. Que foi num teste do Atlon que eu trouxe, do Black Ops 2. Vocês não vão nem ver esse comentário lá, porque eu até bani esse cara do canal, né? Porque pessoas assim eu não quero no canal, eu não me importo se meu canal demora 10 anos para crescer. Mas eu quero pessoas aqui, pessoas legais, que gostam de ajudar um ao outro. Que você, se você tiver condição boa financeira de ter um bom PC, não fique desmerecendo o PC de fulano, porque é mais simples. Fica desdenhando. Isso para mim é uma tremenda bobeira, uma tremenda idiotice. O importante é você ter uma boa configuração que te satisfaça e que você seja feliz jogando ali, independente de plataforma que for. Então, às vezes vem um cara aqui, ah, o cara virou promoção de Aliexpress, só fala de Xeon. O cara não viu os vídeos que eu faço de Ryzen não? Eu só não trago vídeos de Intel, porque, cara, você compra um i3 da Intel, você compra um Ryzen 5600. Então, não faz sentido eu trazer vídeo de PC da Intel, entendeu? Então, pessoal, é o seguinte, ah, outra coisa também, muita gente chega nova no canal e não sabe. Se você estiver escutando barulho de animalzinho, galinha, pontinho, passarinho cantando, não relevem, pessoal, que o vizinho cria aqui, então não tem o que fazer, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, aí o cara comentou o seguinte no vídeo, ele comentou o seguinte, falou, pô, cara, joga esse PC no lixo, né? Que eu tô trazendo testes aí do Atom, é, Atom X2-4, né? Quer dizer, 2X4-630 e com a GT-610, né? Alguns testes ali. E outro também que comentou, como pode o cara tá recomendando um PC desse? E em nenhum momento eu falei assim, galera, eu recomendo comprar esse vídeo, é basicamente, esses vídeos que eu tô trazendo, tem muitas pessoas que tem PC assim em casa, cara. Com o Atom X2, um Feno X2, um Feno X4. Então eu trago ali alguns jogos que é possível você se divertir bastante e você ter ali a paciência pra montar um outro PC bom, cara, sem precisar se desesperar. Porque às vezes o cara pensa assim, essa porcaria não roda nada e eu vou ter que comprar um PC logo. E aí o cara às vezes até faz escolhas erradas, né? Ele pode muito bem ali se divertir com aquele computador e ter paciência pra juntar um dinheiro pra montar um PC legal que ele vai ficar vários e vários anos. Então tudo a gente tem que ter calma pra poder fazer. Então muita gente tem PC desse jogado com um Atom ali, um X4, um Feno X4, um Feno X3, um Feno X2, um Core 2 Quad. E que dá sim, cara, pra você colocar uma plaquinha de vídeo e ir quebrando o galho até você poder montar um bom PC. Muito melhor do que você fazer loucura e acabar comprando um PC que dure um ano, né? E aí você tem que gastar um dinheirão de novo pra montar outro computador. Entendeu? Então, cara, aquele PC é pra isso. Tem muita gente que tá assistindo os vídeos e tão gostando. Não tem uma grande visualização, mas tem muitas pessoas ali que tão gostando dos testes. Eu trouxe o Black Ops 2. Eu vou refazer o teste porque eu trouxe gravando do próprio computador. E a placa de vídeo, infelizmente, a GT610 é fraca. Mas sem gravar ali eu consigo rodar 60 FPS de boa. Olha, ela é a única placa que eu tô tendo no momento, né? Mais uma vez agradecer ao Ghost que doou essa placa pro canal, né? Eu tava sem placa nenhuma. Cara, eu passei... Foi ontem, o dia inteiro, ó. Eu fiquei jogando... Eu tô jogando Resident Evil Revelations 2 nela. Pra vocês terem ideia. Ontem eu passei, acho que seis horas jogando o jogo. É grande, jogo legal, interessante. Tô gostando. E depois eu fui jogar Black Ops 2. Siquei até de madrugada jogando Bell 2, cara. Online. Então, assim, e me diverti pra caramba. Rodando ali na resolução 1280x720. O Bell 2 eu rodei em 1024x760. Pra me ter uma boa taxa de quadros acima dos 60 FPS. Ixi! Joguei com força. Me diverti tanto quanto um cara que estivesse rodando em 1080p. Pô, cara, eu me divertia pra caramba jogando jogo de Play 1. Por que eu não vou me divertir jogando numa resolução que é mil vezes superior à de um Play 1? Então, assim, dá pra você ter paciência, entendeu? E montar um computador. Se você tem um computador desse estilo aí, cara, deixa nos comentários. É nóis, eu tenho um computador Core 2 Quad e tal. Assim, assim, assim. Deixa as configurações. O que que vale a pena eu tá me dando uma investida aqui? Lógico que você tem que saber investir nesses computadores também. Você não vai investir em peças novas pra ele depois ficar num preço que não vai valer a pena. Mas, por exemplo, você tem uma máquina aí, um Core 2 Quad, 8GB ou 4GB de RAM. Você precisa ali, cara, dá uma garimpada no LX, pega uma fonte ali de 500 watts usada ali. Eu vejo direto, cara. Os caras vendendo em vez de a 400 watts aqui, 500 watts a 100 reais, 80 plus, entendeu? Memórias de RAM ali, pô, o cara vendendo pente de 4GB, 50 conto. Compra lá, coloca pra ficar 8 na sua máquina, entendeu? Placa de vídeo, essa GT610 aqui na minha cidade, os caras vendem a 70 conto de 1GB, de 2GB, 100 conto, entendeu? Ou GT710, 150 reais, ou então a 750 Ti, 300 reais, 650 Ti, 250 reais. Então, são placas que dá pra combinar com esses processadores, entendeu? E se divertir bastante, né? Eu tô tentando aqui ver se eu consigo pegar uma 750 Ti barata pra me trazer testes com esse processador. Vocês vão ver, cara, o quão dá pra se divertir, o quão dá pra jogar bem com esses processadores. Então, é muito triste, então, quando eu recebo um tipo de comentários assim, porque as pessoas não entendem o foco do canal, entendeu? Não entende. Infelizmente, deve ser um cara que tem aí o seu Ryzen, sei lá, 3,600, 8GB de RAM e que quer desdenhar das coisas que as pessoas têm. Então, é muito chato isso, entendeu? Então, jamais eu recomendo, mas sim, trago vídeos e vou continuar trazendo, né? É porque agora tá meio complicado, mas tem uma galera aí que ficou de mandar componentes de rádio pra mim. E eu vou montar PCs assim, cara, e mostrar pra vocês que dá pra se divertir. Enquanto isso, vai juntando o seu dinheiro ali com calma, paciência, que você vai ter um bom computador pra estar jogando futuramente, entendeu? Então, os testes vão continuar, tem muito, eu baixei muito jogo aqui, tá? E vou trazer testes pra vocês, mostrando os jogos online, eu já tenho muitos testes, eu vou deixar a playlist, tá? Eu montei uma playlist com o Atom com a GT600, é isso, mostrando pra vocês que dá pra se divertir jogando com essa placa aí, beleza? Bom, pessoal, então é isso, não se desespere pra montar um PC gamer, tenha calma, se você tem um PC mais ou menos desse estilo aqui, fica tranquilo que dá pra se divertir bastante e futuramente você monta um PC melhor, cara, um PC legal, entendeu? Entendeu? Então, é até bom esse vídeo aqui pra deixar bem claro pros caras que eu não tô recomendando esse PC pra ninguém. Mas, por exemplo, eu vi um cara vendendo um Atom desse, um kit, né? 4GB de RAM, um Atom, e, quer dizer, a placa-mãe com processador, cooler, tudo direitinho aqui por 100 reais, porque a fonte dele tinha dado pau, quer dizer, então, pô, um kit 4GB de RAM, um processador quad-core, que é uma placa-mãe, que eu fiz overclock nesse Atom, eu coloquei ele de 2.8 a 3.3 GHz por 100 reais, pô, será que não vale a pena? Ali você compra uma fonte usada ali de 500 watts por 100 reais, pra tá jogando ele num overclock legal, mais 100 reais, você compra uma GT 610, ou 150, você pega uma GT 710, entendeu? Quer dizer, por menos de 500, 600 reais, ou você bota ali uma GT 750 Ti, com 700 reais, você consegue ter um computador que você roda muita coisa, entendeu? Quer dizer, não vale a pena? Lógico que vale, um computador desse, ó, você roda Free Fire, você consegue rodar o código mobile, você consegue rodar os códigos antigos, você consegue rodar um BF4, você consegue rodar, é, 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 vamos lá, um Fortnite, você consegue rodar, um, acho, eu não testei um Apex, mas, sei lá, pode ser que rode um Apex, Apex, não dá pra rodar muita coisa, CS GO, olha o tanto de jogo bom, CS GO, é, Black Squad, são os jogos que você entra, tá lotado de gente jogando, GTA, então, é, é, e você vai ter um PC barato, até você poder ter condições juntando um dinheirinho e montando um PC maneiro, então, é isso, pessoal, é, 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 se você tem um PCzinho desse, cara, tenha paciência, que em breve você vai estar conquistando um PC legal pra você, beleza? Então, o que não falta no canal é opções, respeitem um cara que tem um PC mais modesto, para que essa bobeira de ficar desenhando das coisas dos outros, entendeu? Porque o mundo dá volta, amanhã, o cara que tem um PC modesto pode ter um PC top, e você tem um PC fuleira, as coisas acontecem, pessoal. Então, é isso, pessoal, eu me alonguei de mais um vídeo, deixa um clique em gostei, se você puder ajudar o canal, é, puder ajudar o canal aí, galera, tá na descrição, pode ser qualquer valor que você puder contribuir, vai ser de grande ajuda, pode ser um real, ai, nós, eu tenho dois reais, pode ser também, não importa, o importante é você estar ajudando o canal. Lembrando que ajuda quem puder, tá, não é obrigado a ninguém ajudar, ajuda quem puder, quem gostar do conteúdo, e é isso aí, pessoal. Ah, outra coisa que eu ia mencionar no começo do vídeo, esqueci, o canal SkandaSouza, ele recuperou o canal, pô, galera, muito feliz mesmo, a gente abraçou a ideia, e eu e outros canais, né, o cara estava super desanimado, então, você que não é inscrito no canal dele, tem um conteúdo de excelência, faz um conteúdo legal aí também de PCs baratos, PC com custo-benefício, então, se inscrevam lá, tá, que a gente traz um conteúdo legal aí, mas ele, às vezes, ele tem processadores lá que eu não tenho, então, e aí você pode analisar muito bem, e ver qual fica mais, é, qual se adequa mais a você. É, e é isso, pessoal, vou encerrando por aqui, forte abraço a todos, fiquem com Deus, tem o canal do meu parceiro Everton aí também, vai estar na descrição, e é isso aí, forte abraço, fiquem com Deus e fui!